Música Eu participei do Inter duas vezes no ano passado em Brasília e também participei em 2019 no Rio. Eu acho que o Inter para mim é uma experiência muito única. Você cria um ser de união muito grande com a sua equipe, você dorme do lado deles, você come a mesma comida que eles. A gente teve a oportunidade de ganhar no ano passado. Eu nunca tinha ganhado nada com o Maristão, então ter a oportunidade de levantar o troféu, ter a oportunidade de estar unido com o time. A gente vai ter novos competidores que são muito qualificados e que com certeza vão trazer qualidade para a quadra e vão poder trazer o título de volta para a nossa casa. Não adianta, não agaranta que não pare de berrar. Desde o momento que eu descobri que eu ia jogar o Sub-14, eu fiquei muito feliz. Eu estou aqui desde o ano passado disputando o Futsal. E é uma grande esperança entre os poderes e o Inter Maristas, já que os meninos foram campeões no ano passado. O Inter Marist 2022 foi uma experiência muito legal, incrível. O primeiro campeonato que a gente jogou, o primeiro Inter Maristas que nós jogamos e conseguimos sair campeão. Incrível essa sensação e agora vamos ver como é que vai ser esse ano. A gente espera que esse ano, como sede, recebendo os Maristas aqui no nosso colégio, a gente possa fazer uma boa competição aqui também. O meio campo é o lugar dos traques, que vão levando o time todo para o ataque. O centroavante mais importante e emocionante é uma partida de futebol. O centroavante mais importante e emocionante é uma partida de futebol.